Me conta, briga generalizada agora. Começou com o Greenwich e com o Martineri, que já não estavam se entendendo no jogo. O Greenwich falou alguma coisa para o Martineri, que não gostou, respondeu. O Felipe Melo chegou empurrando todo mundo. E começou a confusão. Nossa câmera, uma câmera exclusiva da Globo mostrando essa confusão aí. Até o Haaland foi lá. Agora, gente, não há necessidade, tá? O jogo foi disputado no nível de respeito alto. E não tem nenhum tipo de necessidade agora de ter uma confusão aí. Aliás, é bom destacar, o City em nenhum momento causou qualquer sensação de menospreso ao jogo. Muito pelo contrário. Foi fazendo gols e fazendo o seu jogo.